Um dos grandes males da alimentação moderna é o consumo excessivo de açúcares encontrados em refrigerantes, doces, bolos, pães, biscoitos, balas e outros. O consumo de açúcar, especialmente do açúcar branco, está ligado ao aumento do risco de ter problemas como diabetes, obesidade, colesterol alto, gastrite e prisão de ventre, entre outros. A lista de problemas causados por alimentos açucarados, que fornecem apenas calorias e nada de nutrientes, é enorme. Para começar, muitos estudos mostram que esse carboidrato é capaz de provocar o mesmo efeito de dependência de outras drogas, entre elas álcool, tabaco e cocaína. O açúcar vicia o cérebro porque estimula a produção de um hormônio chamado dopamina, que é responsável pela sensação de prazer, e bem-estar, fazendo com que o organismo fique viciado nesse tipo de alimentação. Além do vício, o excesso de açúcar também prejudica a memória e dificulta o aprendizado, o que leva a uma diminuição do rendimento nos estudos e no trabalho. No cérebro, ele ativa as mesmas áreas relacionadas ao vício em drogas, o que pode ocasionar compulsão e síndrome de abstinência. Por isso, e por moldar o paladar dando preferência ao sabor doce, quem se habitua a comer muito açúcar não percebe que está exagerando no consumo. Além disso, a adição de açúcar torna os alimentos mais calóricos. Uma xícara de café, puro, tem zero caloria, mas, com uma colher de chá de açúcar, ele passa a ter 20 calorias. Se consumir 3 cafezinhos adoçados por dia, está consumindo 60 calorias, só por conta do açúcar. A recomendação de consumo de açúcar por dia é de 25 gramas, o que equivale a uma colher de sopa cheia, mas o ideal é evitar ao máximo a ingestão do açúcar, pois o corpo não precisa dele para funcionar bem. E veja só, todas as calorias extras, que o corpo não usa como energia, são armazenadas no corpo como gordura. Isso prova porque o excesso de açúcar também está relacionado ao aumento dos triglicerídeos e do tecido gorduroso de modo geral. Além do açúcar branco, o consumo excessivo de produtos doces ricos em açúcar, como sobremesas, músses e, bolos, também é prejudicial à saúde, sendo necessário evitar esses alimentos para manter o corpo saudável, e, evitar o excesso de peso. Os males que o açúcar, faz no organismo. O consumo frequente de açúcar aumenta as chances de ter problemas como, cáris nos dentes, diabetes, colesterol alto, obesidade, câncer, gordura no fígado, pressão alta, gastrite, gota, prisão de ventre, minopia, diminuição da memória, trombose, acne, envelhecimento precoce. Em específico, quem come muito doce tem mais chances de ter tumores no intestino, na mama e na próstata. Parar de consumir açúcar parece difícil, mas para facilitar a mudança e a aceitação do paladar, pode-se retirar o açúcar aos poucos, reduzindo a quantidade usada nos alimentos, até zerar completamente. E o mesmo deve ser feito com os adoçantes, reduzindo a quantidade. Com estas informações sobre o açúcar, é importante você diminuir o seu consumo, até parar totalmente. Assim você vai desfrutar mais saúde. Seu organismo agradece. Comente o que achou sobre o assunto, deixe seu like e se inscreva no canal. Ajude mais pessoas compartilhando o vídeo. Um abraço.